A covardia do presidente Jair Messias Bolsonaro é tão sem tamanho que a UOL pediu, através da Lei de Acesso à Informação, que fosse divulgado o resultado que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez, que foram dois, né? Ele fez um exame no dia 12 de março e outro exame no dia 17 de março. O pedido foi feito pela UOL, através da Lei de Acesso à Informação, no dia 23 de março, para que fosse divulgado o resultado do exame, para a gente ter certeza que o presidente Jair Messias Bolsonaro não tinha esse problema de saúde, que ele alega que não tem. E adivinha o que aconteceu? O Planalto negou a divulgação desse resultado do exame, e vocês vão ficar surpresos com a justificativa que eles deram. Lembra vocês que se vocês gostarem desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com o nosso conteúdo aqui na plataforma, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E caso você queira ajudar de alguma maneira também, na descrição do vídeo tem todas as informações de como você pode apoiar o meu trabalho aqui na plataforma. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é tão cara de pau, que ele está indo a público dizer que os médicos devem dizer se a cloroquina serve ou não para tratar esse problema de saúde, que tal médico deveria falar, que tal médico deveria falar, citou inclusive o doutor Davi Wippe, dizendo que ele não pode esconder se ele utilizou a cloroquina ou não para esse tratamento. Inclusive eu vou fazer um vídeo em breve, porque a pesquisa em alguns lugares com a cloroquina foram suspensas, por conta justamente de efeitos colaterais ruins nos pacientes. Mas aguardem que eu vou ver que dia eu vou fazer esse vídeo aqui para falar para vocês. Agora olha a cara de pau dele aí, ele quer que o doutor Wippe divulgue se usou ou não o medicamento, ferindo inclusive o código de ética, mas ele, o presidente da república, que está pregando que esse problema de saúde não existe, que é uma mentira, não divulga o resultado do exame dele. Uma juíza federal de Brasília, inclusive, chamada a doutora Raquel Soares Chiavelli, ela solicitou aí ao HFA, o Hospital das Forças Armadas, que fosse divulgada aí a lista de pacientes que fizeram o exame lá no hospital. E a lista tinha 15 nomes, de 17 que fizeram o exame, ou seja, os dois nomes, entre aspas, falsos, que o Jair Messias Bolsonaro alega que ele pode ter usado para poder fazer o exame, provavelmente é os que estão fora da lista. Aí a resposta que tanto a Secom quanto o Planalto mandou é que as informações individualizadas sobre o assunto dizem respeito à intimidade, vida privada, honra à imagem das pessoas, informou a Secom. Quer dizer, imagina aí, você tem um presidente da república que está dizendo que esse problema que está afetando o mundo inteiro é mentira, não é verdade, que ninguém está pegando, que isso é falso, ou que quem está pegando está tendo só um sintoma de gripezinha, mas ele, diferente de vários líderes do mundo todo, como Boris Johnson, que divulgou que estava infectado, o Donald Trump, que divulgou, seja o resultado falso ou verdadeiro, mas ele divulgou que o resultado deu negativo, a gente viu que o Dória divulgou também, a gente viu, por exemplo, que o Bruno Covas divulgou também, mas o nosso presidente não divulga. E o melhor de tudo, na resposta da Secom, ele disse que não há necessidade de divulgar porque envolve assuntos pessoais e porque o próprio presidente já disse que não tem nada. Ou seja, a prova de que o presidente da república está saudável é a palavra dele. Na verdade, o presidente da república não divulgou isso por um motivo simples, ele não vai produzir provas contra si mesmo. Por quê? Se ele divulgar o exame dele, como a gente sabe que possivelmente é um exame que tem resultado positivo, aquela saída que ele deu lá na porta do palácio no dia 15 de março, aquilo ali pode ser enquadrado, por exemplo, no artigo 267 do Código Penal. Então, ele não vai produzir provas contra si mesmo. O problema todo é que, nesse momento, essa situação diz respeito à saúde pública. E cabe agora alguns órgãos responsáveis, como o próprio STF, por exemplo, tentar ver qual seria a maneira legal de ter acesso a essa informação. Porque se Jair Messias Bolsonaro teve esse problema confirmado, diagnosticado, e mesmo assim ele foi a público no dia 15 de março, infectou outras pessoas, ele pode ser enquadrado por ter cometido o crime do artigo 267 do Código Penal. Outra coisa importante de se falar aqui também é que ele desrespeitou a quarentena que estava estabelecida, já que cerca de 23 pessoas da comitiva dele testaram positivo para esse vírus, menos o X-Men da terceira idade, o Jair Messias Bolsonaro. Aí eu pergunto a você, que é eleitor do Bolsonaro, você confia na palavra do seu presidente meramente? O cara diz que não tem, não tem essa doença, que nunca teve, mas não vai divulgar o exame. Você confia realmente nisso? Você realmente acredita que ele não tenha tido esse problema de saúde? Possivelmente os meninos vão dizer que acreditam, né? Mas você que é racional, você acredita? É óbvio que esse vagabundo pegou sim esse vírus. Naquele dia do dia 15 de março que ele foi falar com o povo, ele já estava com o vírus. E por que ele não divulgou o resultado de nenhum dos dois exames? Ele fez o primeiro exame no dia 12, deu positivo, fez o segundo no dia 17 para ver se dava negativo para divulgar, deu positivo de novo, e por conta disso ele não divulgou os resultados. Mas já que ele está cobrando aí ao Davi Whip que diga se utilizou ou não a cloroquina para o seu tratamento, eu peço a ele que divulgue também então o resultado dele. Não é uma questão de ética para salvar a população brasileira. Se você não teve esse problema, se ninguém está pegando, se é mentira, divulgue o seu exame, seu covarde. Queria pedir a vocês que acompanhassem a reportagem aqui do primeiro comentário fixo. A reportagem é bem grande, não vai dar para eu falar tudo aqui nesse vídeo. E queria pedir a vocês também que compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação aqui, tá bom? Como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.